Boa tarde, meninas. Hoje vamos começar a nossa aula aqui pelo YouTube e vou mandar agora o link para as pessoas. Mandar o link. Se a gente estiver conectado, manda um oizinho aqui no chat. Para eu saber. Porque aqui não aparece quem está entrando, só se vocês comentarem no chat. Aí eu não sei se já tem gente ou não, tá? Se vocês puderem mandar o link do vídeo nos grupos que vocês estão participando, já ajuda bastante também. Vamos esperar um pouquinho para esperar mais meninas entrarem no vídeo. Tem 27 pessoas na nossa live aqui no YouTube. Agora a gente vai fazer as lives aqui no YouTube mesmo, porque elas ficam salvas. E aí vocês podem rever depois, tá? Ficam salvas, tipo, para sempre, né? Igual no Instagram, que fica só 24 horas. Hoje na nossa live a gente vai trabalhar a flexibilidade. Em cada live uma professora vai estar trazendo um... Uma aula diferente para vocês. E espero que vocês gostem, tá? A gente vai trabalhar a flexibilidade. Todo mundo de coque. Feito. Vamos lá. Vamos começar aquecendo um pouquinho e aí a gente vai... Vamos começar com os saltitos. Vai bater o pé no bumbum, tá? E saltitou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bate o pé bem no bumbum. Agora, joelho no peito. Vai subir o máximo aqui no peito, tá? Vamos lá. Agora, polichinar. Todo mundo vai fazer, né? Agora, vai subir e descer no releveio. Contrair bem o abdômen e o rumo. Vamos lá. Agora, vai ficar lá em cima. Isso, viu? E fica. Você abre os pezinhos assim. Calcanhar junto. Acha um ponto fixo. E desceu. Agora, vai alternar. Um pé vai ficar em flex e o outro vai subir o releveio. Só que é rápido. Vai ter trocado. E aí, vai. Vamos lá. E virar. E virar. Vamos lá. Vamos lá. 2 minutos. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E virar. Ficou lá em cima de um ombro. E desceu. Flex. Puxa o flex. O joelho de trás vai dobrar. E a perna que está flexa. Vai esticar. Trocou. Trocou. Ainda nos pés. Vai colocar no dorso. E forçar. Dez segundinhos lá. Pé no dorso. Postura. E fica. Trocou. Isso. Agora, a gente vai pegar a perna e puxar lá no cu. Agora, puxar lá na frente. E mexe o pé. Pronto, lado, pé. Trocou. Trocou. Isso. Agora, vocês vão descer, mãozinha do joelho, pés abertos e vai descer pra gente alongar. E fica. Abre bem certinho, bem retinho. E fica. Vira pro lado. Vira pro outro lado. Vira pro outro lado. E subir. Agora, vai colocar a mãozinha lá no chão e vai ficar. Quem consegue, abraça aqui atrás. Estica bem o joelho. Agora, vai descer o bumbum, mão toda no chão. Com a mão toda no chão, vai esticar o máximo que conseguir. Descer. 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 Desce. 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 E vai subindo devagar e relaxa um pouquinho a perna. Agora os braços. Vai rodar o braço para trás. Para frente. Outro braço para trás. Para frente. Agora vai cruzar o braço na frente e jogar lá atrás cruzando também. Vamos lá. Segura o braço agora. Quando for puxar vai olhar para o lado contrário, por cima do ombro, tá? E fica lá. Vai sentir puxar bem aqui. Soltou. O outro braço agora. Soltou. Lá atrás, mão aqui no meio das costas e fica. Vai sentir puxar bastante aqui. Estou. 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 No meio das costas. E puxa. Este com o braço. E de novo. Puxa atrás da camisa. Relaxa. Agora o ombro vai virar um pouquinho. Agora, vocês vão segurar aqui. E vai esticar o braço. A hora que esticar, vai tentar subir ele o máximo possível. E vai balançar. Segurou agora. Máximo que conseguir. Mais alto possível. E segura. Você tem que balançar agora. Soltou. Relaxa um pouquinho. Balança um pouquinho de braços. Para dar uma relaxada. Agora, vamos para a parte da cabeça. Segurando para o lado. E essa mão aqui de baixo. É como se vocês estivessem tentando pegar alguma coisa lá. Não é a mão que vai puxar o pescoço. Só que vocês vão acabar mexendo o pescoço. Não é a mão que puxa. Você só vai dar um apoio com a mão. E essa mão vai tentar pegar lá embaixo. Tenta pegar alguma coisa lá embaixo. Como se estivesse procurando o celular dentro do bolso. Ficou? A mesma coisa. Não puxa o pescoço. Só um apoio. E essa mão vai tentar pegar lá embaixo. E voltou. Agora. Vamos atrás da cabeça. E vai também somente dar um apoio para frente. Não é para forçar. Com muita força. Só um apoio. E vai embaixo. Olhou lá para o chão. Agora para cima. Pro outro lado. Isso. Agora, a gente vai para a parte da flexibilidade. Vamos trabalhar na flexibilidade, tá? Sentadinhos no chão. Vamos fazer a borboletinha. Alcanhar bem pertinho da brilha. E balança. Balança, balança. Se for possível, encosta assim na parede, que nem eu estou encostando. E balança bastante. Mãozinha no joelho e vai encostar o joelho lá no chão. E empurra. Agora, vai deitar lá na frente. E vai ficar lá na frente. Lutou. Esticou as pernas na frente. Ponto de pé. Braço lá em cima. E vai colocar a mão lá no pé e vai voltar. Agora, vai ficar lá. E fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou agora. E abertura. Alcança o que vocês conseguirem, tá? Vai ficar meio difícil pra abrir. O máximo que conseguiria abrir, tá? Abriu. E vem falar um pouquinho. Mãozinha no joelho, estica os braços, ponta de pé. Postura na coluna. Vai tentar virar pra frente, ó. Aqui tá sentado em cima do ossinho do bumbum. Mãozinha, estica e postura. Vai virar um pouquinho pra frente. Vocês vão sentir alongado. Fica lá. Agora, deitou lá na frente. Deitou. Quem não consegue encostar tudo. A barriga, o bichão. Coloca o antebraço, tá? E voltou. Agora, vai fazer a passagem. E abriu a abertura. E passou a perna lá pra trás. Subiu a coluna. Passagem. E fecha. E abertura de novo. Agora, vai fazer a abertura. E quando fizer a abertura, vai subir o bumbum. E vai ficar lá. Volta o ovo. Deixa a perna. E relaxa. De joelhos agora. Vai abrir o sapinho. E vai ficar. E fica lá no sapinho. O sapinho fechado ainda. Pezinho perto do bumbum. E fica lá. Quando a gente fala de flexibilidade, não vai só ficar 10 segundinhos. E que daqui a pouco vocês vão estar conseguindo fazer a abertura perfeita. Tem que ficar bastante tempo. Mais de um minuto. Pra vocês conseguirem atingir uma flexibilidade maior. Que é quando os nossos músculos vão se acostumando com o que tá puxando. Tá? Então, tem que ficar. Sempre na postura. Sem sair. Se tiver doendo, deixa doer. Tá? Agora vai abrir a perna no sapinho, ó. Tá vendo? Vai deixar retinho no sapinho. E fica lá. Esse dá um pouquinho mais, eu acho. Tá mesmo, né? E vai ficar lá. E fica, fica, fica bastante. Tem a mão pra unha bastante. E fechou. E fechou. Subindo. Sentou. Faz a pedrinha. E puxa a palma. Coloca a mão lá no pé e puxa. Ok. Agora, vamos pro espacate. Com a perna lá na frente, vocês vão esticar a perna da frente e forçar. E balança. Se quiser colocar a mão no chão, também pode colocar. Agora, sem as mãos, vai descer e o braço lá em cima. Pra gente ganhar um pouquinho de força também. Tá? Dá esse máximo e consegue. Quem tiver joelheira, é bom colocar, porque machuca um pouquinho o joelho ficar no chão, tá? Agora vocês vão tentar tirar o joelho do chão e esticar. Pra forçar a perna de vocês. Voltou. Agora, vai esticar a perna da frente e deitá-la. Lembrem que o quadril de vocês, esses dois ossinhos aqui, ó. A gente sempre bate ele de enquanto. Tem que ficar totalmente pra frente. E a perna bem retinha, senão vai estar errado. E descer o ramo à frente. Vai sentir puxar aqui embaixo do joelho. Porta de pé na frente. Pura de pé na frente. Pura de pé na frente. E volto a perna. Agora, volto para a outra perna. Aqui, no caso, é a perna ruim. Desce. Primeiro, com o joelho no chão. E balança. Agora, desbalança. Dois. Do mesmo jeito. Agora, tira o joelho do chão. E fica. E balança. Voltou. Esticou a perna na frente. Lembra de ficar na postura. E desceu. Tenta encostar o peito lá no joelho. A barriga lá no joelho. E voltou. E sento. Faz a pedrinha para relaxar. Não vai descansar, né? A pedrinha não é só para a coluna, né meninas? Muitas vezes vocês fazem atividade, reversão, essas coisas. Mexe vocês para a coluna. A pedrinha não é somente para a coluna, tá? Vale ressaltar. Agora, vamos fazer o espacate realmente. Colocou a perna lá na frente. E vai descer o espacate. Arrola a perna. Deixa tudo bem, tudo bem esticadinho. Joelho de trás para baixo. E fica. Ombros para frente. Na postura. Ponda de pé. Deito lá na frente agora. E fica. E fica. E fica. E fica. Outro olho que coluna lá para trás agora. Olha lá para trás. Volta, e fecha o espacate, relaxa a perna, volta, é sempre importante estar com o joelheira para quem não tem, coloca uma mofadinha no joelho e no pé também, porque nesses ossinhos aqui ó, fica passando os ossinhos da cerâmica e machuca. Bom, cadê vocês ficam resistentes à parte? Relaxa a perna, agora de joelho novamente, vamos fazer contra a perna agora, perna ruim, e desce o espacate, e fica lá, postura. Terceiro na frente. Agora, coluna lá atrás. Quem não consegue coluna lá atrás, fica assim de nenhum, mas coluna lá atrás. E fechou. E relaxa. A nossa perna. A nossa perna. Agora, o que nós vamos fazer? O crepati mão. Vai deitar de ladinho. Assim. E a perna de cima vai chutar. Vamos lá. Dez vezes. Bate lá atrás da cabeça. Segura. Grande. Dez. E fica lá. Estica o joelho, ponto de pé. Com a mesma perna que está em cima, virou. Com a perna. Dois no braço do chão. E vai subir também no braço do chão. Dez vezes. E fica. E derretou de barriga no chão, com a mesma perna. E gramatimã. Lá na cabeça. Segura. Estica bem o joelho. E descantou. Trocou de lado agora, pra gente fazer com a outra perna. Outra perna agora. Ele vai abaixar a lateral dez vezes. E fica. Puxa. Descantou. De coça. E subiu a perna. A mesma perna que a gente acabou de trabalhar. Descantou. E fica. Desce. Desceu. De barriga pra cima. A mesma perna. E subiu. Descantou. E segurando. Desce. Sem desencaixar assim, viu, meninas? Pro lado. É perna na frente. Desce. Desce. azar. No pé chega até estranhar mesmo. Estança da taia que eu to. Estou. E sento. Agora, vamos trabalhar a flexibilidade da coluna, tá bom? Vou ensinar para vocês como que faz a bolinha Vocês vão colocar o braço nessa posição Só que no chão O braço que está esticado vai passar primeiro E o braço que está dobrado vai esticar E aí vocês vão dar a volta e parar para cá De novo Braço para cá O braço que está esticado passa primeiro Só Vai ficar assim E esticou o outro braço Esticou os dois Passou E trocou Quando vocês forem fazer esse movimento do braço Quando levantar Vocês vão fazer uma sentadinha assim Né? O braço aqui Vai subir Colocar o quadril lá para frente Cabeça lá atrás E abaixar Para compensar a coluna Tá bom? Então vamos lá Eu dilagei para vocês verem que tem que colocar bem para frente o quadril E a cabeça lá atrás Tá bom? Não é assim É o quadril bem para frente Tá? Vamos lá E braço para o lado E foi Compensa E volta para o outro lado Tchau E pedrinha. De joelhos no chão agora, vai colocar o quadril lá pra frente e vai voltar. Só assim, bom? Sem olhar lá pra trás ainda. Ele fica olhando lá pra frente. E pedrinha. E voltou. Agora que vocês vão colocar o braço pra cima. Quadril pra frente e vai olhar lá pra trás, tá bom? E volta. E volta. Agora eu vou ficar lá atrás. Voltou devagar e pedrinha pra começar a coluna. Agora, vamos trabalhar a coluna. E a perna mais um tempo, tá? Vamos ficar em quatro apoios e joelhos no chão. As mãos no chão. Vai esticar a perna lá atrás. E fazer o braço pra cima em quatro apoios, tá? Dez vezes também. Olha. Olha pra frente. E estica o joelho. Joelho esticado. Tocou. Agora, vai fazer o gramatimã batendo o pé na cabeça, tá bom? Cuidado pra não bater muito forte. Perna atrás. Dez vezes também, batendo o pé na cabeça. Agora, pode dobrar o joelho. E trocou. E trocou. Esqueci. Esqueci. E perninha. Esqueci. 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 Porque não é só, nem ó. Isso é muito mais pra vocês. Esqueci. Agora, em pé. Agora, fazer aquela mesma coisa que nós fizemos com o joelho no chão. De ir lá para frente e voltar. Só que agora, em pé, tá bom? Mãozinha na cintura. E foi. Quadro lá na frente. E volta. E volta. E desceu lá na frente agora para compensar a coluna. Mão lá no chão. Voltou. Voltou. Quadril lá na frente. Tá bom? Tá bom? Compensar. Tchau. 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 a mão na coluna, tá bom? Na cintura. Mão lá na frente e vai descer. E volta. Agora fica. Voltou devagar. E lá na frente novamente. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a flexibilidade dos nossos braços, tá bom? Tá bom? Vai abrir a perna um pouquinho, maior que o que eu estava antes. Vai colocar um braço no chão e o outro vai jogar. Tá bom? Olha pra lá, pro lado que você vai jogar o braço, o braço que você vai jogar e bate. Tá? Dez vezes. Fica. Com o braço lá atrás. E troca. Dez vezes. Dez. Agora fica. Agora vamos fazer com os dois braços, tá bom? Mala no chão e subir os dois braços. E segurou atrás e esticou. E deixa o braço cair aqui pra frente, ó. Deixa o braço cair pra frente. Olha pro chão. Olha pro chão. Volta o braço devagar. Relaxa lá. A gente bate os braços. Não solta os braços. Bom, gente, nossa aula de flexibilidade de hoje foi essa. Agora a gente vai dar uma alongada pra relaxar, tá bom? Braços, mãos entrelaçadas. Esticou lá em cima. Esticou lá em cima. Olha pra cima. Mal cruzado aqui atrás, estica. Olhando pra cima também. Mãos juntas. Roda o punho. Puxa a mãozinha assim. Todos os dedinhos. Pra baixo. Procura o de mão. Solta os braços, as pernas. Bem relaxado. Agora, hora que o seu braço subir, você vai respirar fundo. Até subir lá em cima. Hora que descer o braço, você vai soltar. Tá bom? Prepara. E subiu. Respira bem fundo. E solta. Enche bem o seu pulmão de ar. Tirou a coluna agora. Agora vai fechada. E a nossa aula de hoje foi essa. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários aqui do lado. O que mais vocês gostaram. E sugestões. Porque nós sempre estamos abertos às sugestões. Sempre evoluindo. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula vem aí. Tá? Beijo e até a próxima. Tchau.